No filme, Happy Hour, Verdades e Consequências, que estreia em 28 de março, o professor argentino Horácio Pablo Echari teve a vida transformada depois de capturar, acidentalmente, o bandido Aranha, Pablo Moraes. Na cena divulgada em https2.barra.youtube.be.blackpedofs8, Horácio enfrenta o assédio das jovens universitárias e também da imprensa. Com o prestígio, ele se vê tentado a ceder aos encantos da sedutora Clara, Aline Jones. Incide propor um relacionamento aberto para a mulher, a deputada Vera, Letícia Sabatella. O impasse que se instaura no casamento dos dois depois desta sugestão inesperada é o ponto de partida do longa de Eduardo Albregaria, que estreia em 28 de março. Vera se vê dividida entre aceitar o novo modelo de casamento e se divorciar. Presos num mundo de verdades e mentiras, os dois precisam fazer escolhas, viver uma vida conservadora que atenda aos preceitos da carreira política da deputada ou assumir os efeitos de romper com as estruturas do casamento. No elenco estão também Chico Dias, Roco Pitanga e Luciano Cáceres. Com distribuição da Imovision, produção da Urca Filmes e da Doc Filmes, o longa tem roteiro e direção de Eduardo Albregaria. Sinops Horácio é um argentino que mora no Brasil há 15 anos com sua esposa Vera. Sua vida muda radicalmente quando, por acidente, ele vira um herói instantâneo. Com essa reviravolta, decide dar voz aos seus desejos e propõe a Vera um relacionamento aberto. Enquanto Horácio lida com a fama repentina, Vera pensa na separação, mas sua candidatura a perfeita faz reavaliar, para ela nunca foi tão importante continuar casada com Horácio. Ragon Direção de Fotografia, Marcelo Camorino, ADF Direção de Arte, Marcos Figueiroa Direção de Produção, Paulão Costa, Negra, Figurino, Valeria Stefani Maquiagem, Mari Pinho Cablereiro, Cláudia Cruz, Negra, Música, Darius Knazzi Desenho de Som, Martim Grinhaschi, M, P, S, e Som Direto, Marcel Costa Montagem, Karen Acarmei, EDT Sobre o Diretor Eduardo Albregaria é um diretor, roteirista e produtor brasileiro. Desde que dirigiu o seu primeiro curta-metragem, Achados e Perdidos, e fundou a Urca Filmes, ele já criou e dirigiu mais de 300 episódios de séries. Para a TV é cabo nacional de ficção, documentário, assim como produziu filmes de diretores renomados como Walter Lima Jr., Paula Gaita e Vladimir Carvalho. Ele ganhou dois prêmios Munes de Melhor Série Cómica, Melhor Série Transmídia pela Rio Film, Novos Dramaturgos, do CCBB, Ibermedia para Desenvolvimento e Produção de seu primeiro filme, o Prêmio INC à Ancine, entre outros. Atualmente o líder criativo do núcleo criativo Urca Filmes, laureado em edital da Ancine e em processo de renovação. Happy Hour é o seu primeiro longa-metragem. Sobre a Urca Filmes, com 16 anos de experiência, Urca Filmes tem um portfólio diversificado que inclui filmes de ficção, documentários e séries de TV. A produtora tem como objetivo fortalecer a identidade cultural do Brasil através de uma rigorosa seleção de produções temáticas. Que buscam combinar virtudes narrativas e estéticas, potencial de comunicação, valor de produção e reflexões sobre o Brasil. Com esta estratégia a Urca Filmes consolidou uma forte presença na TV brasileira e lançou filmes no cinema não apenas no Brasil, mas no mercado internacional de salas de cinema e importantes festivais. O Mamute Cibriano, Chicago e Locarno, O Engenho de Zé Lins, Toulouse, Diário de Sintra, Tribeca, Desafinados, Guadalajara. A Happy Hour é uma cupra com a Adoc Filmes, ganhadora do Oscar e produtora que esteve presente em todos os grandes festivais do mundo. Sobre a Adoc Filmes, a Adoc Filmes é a companhia de produção e realização cinematográfica da Argentina ganhadora do Oscar 2010 de Melhor Filme Estrangeiro e foi fundada em 2005, com sede em Buenos Aires. A empresa tem por objetivo de contribuir com o crescimento da indústria cinematográfica, aprofundando os laços de colaboração entre a Argentina, América Latina e Europa a partir do desenvolvimento de co-produções multilaterais, promovendo projetos cinematográficos e conteúdos de alta qualidade. Sobre a Imovision presente no Brasil há 30 anos, a Imovision vem-se consolidando como uma das maiores incentivadoras do melhor cinema mundial, tendo lançado mais de 500 filmes no Brasil. Distribuidora tem em seu catálogo realizações de consagrados diretores internacionais e nacionais, e filmes premiados nos mais prestigiados festivais de cinema do mundo, como Cannes, Veneza, Toronto e Berlim. Mantendo seu foco em títulos de qualidade, a Imovision foi a responsável por introduzir no Brasil, cinematografias raras e movimentos internacionais expressivos, como o movimento Dogma 95 e o cinema iraniano.